Um motociclista caiu de um viaduto no bairro Mafuá, a pelo menos 10 metros de altura, aconteceu no último sábado na zona norte de Teresina. O acidente aconteceu por volta das três e meia da tarde. A vítima foi identificada como Carlos Wesley de Souza, de 24 anos. O rapaz teria perdido o controle da moto, batido na passarela do viaduto, caindo na linha férrea. Ele sofreu fraturas no corpo e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Nós temos aí então o atendimento do SAMU, o rapaz foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina.